Oi gente, hoje eu vim dividir com vocês como foi a minha primeira vez fazendo sobrancelha de rena sozinha Eu já tinha feito uma vez, não sei com quem que foi, não sei se foi em cabeleireiro, não me lembro, faz muito tempo E eu não encontrava pra comprar, aí até que minha tia achou, comprou e eu resolvi tentar pra ver se dava certo Esta é a sobrancelha, como ficou, mas eu vou mostrar pra vocês como foi o processo, como tava antes, então vamos lá Bom gente, veio nessa caixinha, esse aqui foi o preço, eu acho que o preço é bom porque dá pra usar bastante vezes O potinho é pequeno, mas você usa muito pouco Então você coloca uma colherzinha do pozinho, oito gotas de água e uma gota do fixador E aí, tá na hora de misturar e passar na sobrancelha Tem que tirar toda a oleosidade, limpar bem o rosto Aqui eu tô limpando com essa espuma que vocês podem encontrar lá no tudoparamakiagem.com.br Ela tira toda a oleosidade, eu tirei a maquiagem também Ele é meio que um demaquilante mesmo, na verdade pra usar depois o demaquilante Porque quando você passa o demaquilante, a pele ainda fica meio oleosa Porque geralmente é um creminho e tal Então ele serve pra limpar completamente a pele ao máximo, eu adoro essa espuminha Aí com a própria pazinha, eu passei em cima da sobrancelha Passei na direção dos pelos, eu acho que eu deveria ter passado ao contrário também Mas eu também, deu certo assim, eu passei só na direção que crescia os pelos E fui arrumando com cotonete Isso é muito importante, você arrumar com cotonete Eu nunca tinha feito mais isso, eu sabia que onde pegar a rena vai ficar marcado Então você tem que limpar e deixar a sobrancelha exatamente com o formato que você quer Se não vai ficar feio, se não vai ficar deformado e tudo mais Aí depois de limpar tudinho com cotonete, é só aguardar 20 minutos mais ou menos Aí eu fiquei um pouco mais, eu tava assistindo Walking Dead com a minha filha É com a minha filha gente, mas ela não gosta não viu E aí eu fui tirar e a sobrancelha ficou assim Eu super gostei Eu achei que pra esse tom de cabelo ficou um pouco escuro Próxima vez, se eu achar, eu vou dar uma procurada pra pegar algum ruivinho E sabe o que eu notei? Eu não sabia, mas ela também tingiu os pelos Pois é, os pelos estavam ruivos, na verdade eles já estavam meio loiros Porque eles tinham desbotado, então não estavam mais avermelhados E eu acho que a pior coisa de pintar a sobrancelha, você pinta o cabelo e pinta a sobrancelha É quando começa a desbotar, daí fica meio loiro, fica uma coisa meio indefinida Meio com os escuros que estão crescendo, com os antigos loiros E é isso que eu não gosto E quando eu pintei a sobrancelha, que eu fiz todo o fundo Ele também pintou os pelos e eu achei isso o máximo Porque corrigiu aquilo lá Só que eu acho que essa cor, pra essa cor de cabelo tá um pouco escura Então a próxima vez realmente eu vou procurar uma mais clara Uma até mais avermelhada Pra ver como fica e com certeza eu divido com vocês Beleza? Mas tá aprovado, gostei Isso que eu tenho a micropigmentação Vou deixar o vídeo aqui do lado, eu fazendo a minha micropigmentação Porém ela é mais clarinha Ela serve assim pro dia a dia Se eu não quero me maquiar Pelo menos eu tô com a sobrancelha lindinha, feitinha Mas se eu quero uma coisa mais marcada Aí dá pra fazer a rena por cima da micropigmentação Certo? Este aplique aqui é um aplique de linha Se vocês quiserem ver como funciona, clica aqui E não esquece de clicar em gostei no vídeo Isso super ajuda a divulgar E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Assim você fica sempre atualizado quando eu postar Não esquece também que aqui no box de informações Tem certinho que dia tem o que Pra você saber quando voltar pra ver os vídeos que você quer ver Combinado? Então por hoje é só gente, beijo Tchau